Domingo em frente a um congresso lotado de apoiadores, disse que o remédio para recuperar a economia será amargo no começo, com um corte profundo nos gastos. Eu preciso dizer isso mais uma vez a vocês. Não existe dinheiro. Portanto, esse é o primeiro gole amargo para que possamos começar a reconstrução da Argentina. O novo pacote da economia estava previsto para ser anunciado nesta segunda, mas ficou para amanhã. Caberá ao novo ministro da economia, Luiz Caputo, anunciar as primeiras 14 medidas.